Bom, pessoal, então vamos dar uma olhada no Niagara Fluids, certo? Então, na engenho tem as novidades como Nanite, o Lumen, MetaSounds E tem o Niagara Fluids que seria no mesmo nível de revolução Ele não tá ali abaixo desses dois não, certo? Porque ele vai fazer efeitos que você só vir em programas específicos, sei lá Um Max com um FumeFX, certo? Um plugin de partícula fazendo E faz isso em tempo real Você tem o fogo, tem a fumaça, tem tudo Ele tá fazendo isso em tempo real na engenho Então isso é meio que uma revolução aí também, nesse caso aí Chega de usar uns plugins pra fazer uns efeitos de explosão, um efeito de Você quer fazer uma sauna, fazer o vapor, dá pra fazer Quer fazer a torneira abrindo e a partícula, metando o objeto, certo? Então é isso que o Niagara Fluids veio pra suprir Tem mais pra jogos também, etc, mas pra gente serve também Então como é que funciona o Niagara Fluids? Onde é que eu ativo esse tanado? Então ele vai vir desativado E tem que lembrar que ele é beta, certo? Vai ter coisa que vai funcionar direito, às vezes vai assumir efeito Às vezes você tem que refazer ele, certo? O Niagara Fluids ainda é um bebê, vai ser muito otimizado daqui pra frente Então vamos lá Então aqui, pessoal, a gente vem editar plugins e procura Niagara E ativa esse modus aqui, ele vai pedir pra reiniciar a engine, você reinicia Então quando voltar, como é que você carrega os efeitos? Você vai fazer assim, botão direito, aqui no navegador conteúdo E aqui você vem e abre, tá? Na Niagara System Bom, então aqui seria o sistema que você ainda pode usar De partícula, se quiser pode usar ele até pra gerar fluido Um pouco de trabalho você gera também Aqui que já tá prontinho o sistema específico da engine Então você vem aqui em próximo E você vai ver esses exemplos Caso não apareça nada, é porque você não ativou o plugin Lembra de ativar o plugin Então aqui ó, vai ter o 2D Gás 2D, que é um plano 2D Isso aqui, o líquido 2D Seria um líquido em um plano 2D Vai ter o gás 3D Que é bem legal A coisa começa a ficar bem legal E eu vou ter o líquido 3D Também é bem legal E eu vou ter o shallow water Pra você fazer superfície de líquido Eu quero fazer uma piscina que ela interaja Alguém joga uma bola E aí você vê as ondas Tendo de um lado pro outro Isso aqui é bem legal também